Você também adora pegar uma praia? Renovar as energias, sentir areia nos pés? Então esse vídeo é pra você! Vou te ensinar oito itens de vocabulário sobre a praia. Fica comigo! Hello, aqui é sua teacher, Lilian Bittencourt. Bora aprender vocabulário de um assunto que eu amo? Number one, beach, praia. Muita gente pronuncia essa palavra um pouquinho errado, o que pode causar confusões dependendo do contexto. A pronúncia correta é beach, com som de i mesmo, e um pouco mais longo. Beach. I love going to the beach. Eu adoro ir à praia. I love going to the beach. Let's go to the beach. Let's go to the beach. Number two, sunbathe. Tomar banho de sol. Sun significa sol. Base significa tomar banho, banhar-se. Por isso, sunbathe quer dizer tomar sol, ou tomar banho de sol. I need to sunbathe as soon as possible. I'm too white. Eu preciso tomar sol assim que possível. Eu tô branca demais. I need to sunbathe as soon as possible. I'm too white. Sunbathe. Sunbathe. Number three, get a tan. Pegar um bronzeado, um bronze, aquela corzinha do verão. Oh, saudade. I usually get a tan after a couple of days on the beach. Eu geralmente pego um bronze depois de alguns dias na praia. I usually get a tan after a couple of days on the beach. You're right. I gotta get a tan. You're right. I gotta get a tan. Teacher, a pronúncia de tan é igual ao número tan? Aqui vai uma super dica de pronúncia. Pra falar tan, o som da vogal é mais aberto. Quase um A mesmo. Tan. Tan. Parecido com man. Man. Já a palavra tan, que quer dizer dez, tem um som de vogal mais perto do E mesmo. Tan. Tan. Parecido com man, que é o plural de man. Compare a pronúncia desses dois pares. Nesse lado da tela temos tan, man. E aqui tan, man. Mais uma vez tan, man. Tan, man. Get a tan. Get a tan. Number four, sunscreen. Protetor solar, filtro solar. Screen não quer dizer tela, teacher? Sim, mas também quer dizer protetor, já que a camada do creme ou spray cria uma tela protetora pra sua pele, um filtro pra te proteger dos raios solares. Where's my sunscreen? I can't find it. Onde tá o meu protetor? Eu não consigo encontrar. Where's my sunscreen? I can't find it. My sunscreen. My sunscreen. Number five, beach umbrella. Guarda-sol. Ué, mas umbrella não é guarda-chuva, teacher? Sim, mas também é guarda-sol. Pra diferenciar, dizemos beach umbrella. Beach umbrella. The beach umbrella. The beach umbrella. Imagina você em Miami Beach ou San Diego. Aquele sol de rachar. Precisa saber como pedir um guarda-sol, né? I'd like to rent a beach umbrella, please. Eu gostaria de alugar um guarda-sol, por favor. I'd like to rent a beach umbrella, please. Number six, sand castle. Castelo de areia. Essa é a diversão preferida da criançada, né? Basta um baldinho, uma pá e já começam os castelos de areia. Sand quer dizer areia. E castle quer dizer castelo. E aqui, fique de olho na pronúncia. A gente não pronuncia o T de castle. A pronúncia é castle. Por isso, castelo de areia é sand castle. Sand castle. Beth is building a sand castle with her brother. A Beth tá fazendo um castelo de areia com o irmão dela. Beth is building a sand castle with her brother. What a shame. We'll find other things. Do you want to build a sand castle? What a shame. We'll find other things. Do you want to build a sand castle? Number seven, beach mat. Esteira de praia. Mat pode significar capacho, aquele tapetinho da porta que é welcome mat. Welcome mat. Ou até aqueles tapetes de yoga. Yoga mat. Yoga mat. E esteira de praia é beach mat. Beach mat. Don't forget to take the beach mat. Não esqueça de levar a esteira de praia. Don't forget to take the beach mat. The key is under the welcome mat. A chave tá debaixo do capacho. The key is under the welcome mat. And I'm taking your welcome mat. And I'm taking your welcome mat. Number eight, sun lounger. Espreguiçadeira. O verbo to lounge quer dizer descansar, relaxar. E o substantivo lounge é usado para aquelas salas de descanso em locais como hotéis, baladas ou clubes. Por isso, sun lounger significa espreguiçadeira. Porque elas foram feitas para relaxar ao sol. Ah, e cadeira de praia é beach chair. Beach chair. Essa é bem literal, né? Is this sun lounger taken? Essa espreguiçadeira tá ocupada? Is this sun lounger taken? Not a beach umbrella. Not a sun lounger. No beach balls. Not a beach umbrella. Not a sun lounger. No beach balls. Como eu disse no início do vídeo, I love going to the beach. What about you? E você? Me conta nos comentários e aproveita pra usar uma das palavras do vídeo de hoje. Ah, e não esquece do meu like, hein? See ya!